Fala galera, louca pelos carrinhos rrrrrrra trios, assim como eu. Galera, vamos pra mais um vídeo pesadão e muito felizão aqui no canal, galera. É isso mesmo, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha coleção de Mario Kart. É os mais novos aí, acredito que não tenha jogado esse jogo. Mas pros mais velhos aí, igual eu assim, que já tô tiozão, né? Jogou muito esse jogo na infância. Aposto que você aí que está me vendo já jogou o Mario Kart. Você que é velho, é um tiozão assim igual eu, já deve ter jogado, né? Naquela época do Super Nintendo, que você pegava a fitona, dava aquela babada na fita e plá, plugava no Super Nintendo e se divertia com o Mario Kart. Joguei muito, quantas madrugadas, né? Eu passei jogando o Mario Kart. Vou até contar uma história pra vocês rapidão. Eu não tinha televisão, né? Na época eu jogava na casa da minha tia. E diziam que o videogame Super Nintendo, naquela época, os videogames antigos, estragavam a televisão, né? Eles falavam, se ficar jogando vai queimar a televisão e tal. Eu falava, não, não vai queimar não. E eu querendo jogar, e eu querendo jogar. Pra vocês verem como a vida era difícil. Aí um belo dia a gente estava jogando, eu e meu primo, na TV da minha tia. E quando a gente acabou de jogar, a TV naquela época não era digital, era aquelas de antena. Ficou toda a imagem ruim, né? Aí naquele dia, quando a gente acabou de jogar, que desligamos o videogame, colocamos lá, estava passando até o jornal, inclusive. A tela ficou limpinha. Aí nós chamou todo mundo aí, ó. Fala que o videogame estraga a televisão. Aí a televisão melhorou, tá limpinha a televisão. No outro dia, quando foi ligar a televisão, quem disse que a televisão funcionava? A televisão realmente tinha queimado, galera. Por causa do videogame, eu acredito que não foi, né? Mas é isso aí. Eu quero pedir pra você que está chegando novo. Antes de eu mostrar essas belezinhas pra vocês, se inscreve aí no canal. E ao final do vídeo, se gostar, deixa aquele like pesadão, que é muito importante para nós. Então, sem mais histórias, sem mais delongas. E vamos lá conhecer a minha coleção de Mario Kart? Bora lá! Vamos lá, galera. Vou começar aqui com um dos principais personagens do jogo, né? Que é o Mario. Eu acho que os mais novos não vai conhecer. Mas é difícil não conhecer o Mario, né? Acho que os pais, o primo, alguém, já deve ter falado dessa belezinha de jogo, né? Que é um... fez parte da infância de muitas pessoas aí. Mas vamos lá. Pra quem não sabe, esse daqui é o Mario, né? Bigodo do Mario. Topzera, né? E galera, eu fico muito feliz e muito agradecido a Deus. Por conta de conseguir nessas miniaturas especiais, né? Porque uma coisa que o Murilo falou lá no canal dele, e realmente é verdade, cara. Se você tem uma parede aí com seu expositor, que seja ele cheio ou que tem algumas miniaturas, cara. Você é muito guerreiro, porque no Brasil os impostos são muito altos pra coisas importadas, né? Isso daqui todos nós sabemos que é importado. Os impostos pra coisas que a gente produz no Brasil já é absurdo. Por exemplo, gasolina, óleo, né? Os impostos já são bem altos. Imagina pra essas belezinhas aqui, né? Que faz nossa alegria. Então se você tem aí, né, na sua coleção, se você tem a sua estante cheia, se você tem o Mario Kart, se você tem algum prêmio, ou até mesmo as mainline, nenhuma delas são produzidas no Brasil. Então, cara, você é muito guerreiro. E o povo brasileiro é isso, é guerreiro, né? Como vocês podem ver o preço aqui, ó, quando eu comprei tava R$49,90, já tá mais caro, né? Do que isso, o preço já subiu mais. Mas enfim, galera, é só um pequeno desabafo aí que eu ouvi o Murilo falando e realmente é verdade, né? Nos Estados Unidos é mais fácil, quer dizer que o povo lá não é guerreiro, né? Porém, os impostos lá são justos. Mas beleza, tá aí, galera, com vocês o primeiro personagem do Mario Kart aí, que é o Mario, né? Um dos principais. Vamos ver o segundo agora, parceiro do Mario, né? O Luigi, muito topzeira também, ó, muito bem detalhadinho. Apesar dessas minis não serem pneu de borracha, né? E serem bem caras, igual falei pra vocês, elas são muito bem detalhadinhas, né? E a Rotwills não deixa a gente quieto, porque é o seguinte, ela já lançou outros Mario Kart com os karts diferentes, né? Com karts de outro modelo, eu vou mostrar pra vocês nas outras cartelas. Então tá aí com vocês o Luigi, ó, muito bem detalhadinho, ó, o rosto dele, bigodão, né? Que ele é igual o Mario, só muda a cor. Mas é muito topzeira também. Nossa, eu brinquei demais com esses carinha aqui. Então esse é o segundo Luigi. O blister tá muito topzeira também. Eu nem penso em tirar essas miniaturas do blister ainda. Só um dia quando eu tiver um estúdio topzeira mesmo. É... Em fazer uma área ali temática, sei lá, alguma coisa. Mas dificilmente eu vou tirar essas belezinhas dos blisters, beleza? Então vamos pro terceiro agora. Terceiro é a princesinha, né, galera? Do jogo aí do Mario. Olha que bonitinha. Eita, a mulherada pira nessa miniatura aqui. Não pira não? Você tem a esposa aí, com certeza. Essa tá faltando na sua coleção. É lindinha demais, cara. Olha só. Topzeira. Tá aí a princesinha do jogo. Esses três são da mesma coleção. Os outros, não que os outros não sejam Mario Kart, mas é uma outra versão, né? Que é a Rotwil. Vocês sabem como é que é, né? É o tempo todo lançando coisas novas. Às vezes eles só mudam a cor. Nesse caso aqui eles mudaram foi o Kart, né? Nesse não, porque é a mesma coleção, mas em outros. Vamos lá, galera. Vamos pro quarto, né? A quarta miniatura. Quarta miniatura é essa, galera. O Buzzer. Olha, é muito rico em detalhes mesmo, ó. O rosto. Né? É bem detalhadinho, ó. Desenho no capô aí. A traseira, ó. Bem desenhadinha. Tem muitos, mas muitos, 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 muitos desses Mario Kart, galera. Eu não tenho nem a metade ainda, pra vocês terem ideia. Eu vou mostrar vários aqui pra vocês. E mesmo assim eu não tenho nem a metade do tanto que a Rotwil já fabricou em tão pouco tempo, né? Ó o casco dele ali, ó. Que esses espetos aí. Tá muito bem detalhadinho, ó. Que acho que é a parte do motor aqui. Que é, né? Na traseira aí. Bonito, hein? Os fãs de Mario Kart aí sabem como é que é, né? O negócio é top demais, porém é o que eu tô falando. É um pouco caro, né? Então vamos ver mais um, né? Esse já é o quarto do nosso vídeo. Quarta miniatura. Vou pôr ele aqui. Fica aparecendo. Esconder um pouco do Mario, né? Vamos ver o próximo. Agora vamos de Yoshi, né? Pra você ter ideia, a Rotwil lançou outra linha de Mario Kart só de Yoshi. Eu acho que são oito. Oito modelos de Yoshi. Tem Yoshi preto, branco. De tudo que é cor azul. Mas não é dessa coleção aqui não, né? É Mario Kart, mas já é uma outra versão. Tá bom, galera? Então tá aí com vocês o Yoshi. É muito fofinho também. Muito bem detalhadinho. Olha, meu. O negócio é falta uns pneuzinhos de borraja, né? A Rotwil, me ajuda, cara. Colocar esses pneuzinhos de borracha ia ficar mais topzera ainda. Não que não tenha ficado, né? Mas acredito que faltou um pouquinho do pneuzinho de borracha. Acho que se colocasse pneuzinho de borracha ia chegar no Brasil por 100 conto. Já chegou desse preço aqui, ó. De 50, né? Então tá aí, galera, com vocês o Yoshi. Se eu não me engano, eu comprei esse aqui antes da pandemia ainda, né? Então vamos ver mais um Yoshi. Aí imagina o tanto de grana que já foi. Só nesses aí, ó. Já foi uma graninha graúda. Por isso que eu falo. Somos muito vitoriosos e temos que agradecer muito a Deus, né? Então vamos ver mais um aqui. Vamos agora de vilãozinho, né? Ó o vilãozinho aí do Mario Kart. Eu não lembro desse cara no jogo. Eu não lembro, galera. Já foi muitos, mas muitos anos mesmo que eu joguei. Mas eu confesso pra vocês que eu não lembro. Mas aparenta ser a versão do Luigi mal aí, né? Luigi transformado, Luigi vilão. Vamos dizer assim. Mas eu confesso pra vocês que eu não lembro desse cara aqui no jogo. Tá muito bonitinho, né, meu? Você é louco, ó. Chapeuzinho, rosto. É, Ratio Wills. Quando você quer, você capricha, hein? Porque o negócio tá lindinho demais. Esse daqui, ó. Tá vendo, ó. Já faz parte de uma outra versão. Como vocês podem ver. Vou pegar aqui o Mario. Já muda o kart. Ó. Vou chegar aqui mais perto pra vocês verem melhor. Reparem no modelo do kart desse Mario, né? E olha o modelo do kart desse Mario aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue colocar os dois juntos aqui. Pra ver se vocês conseguem perceber, viu? Que mudou. O kart já é diferente. Tanto o kart do Mario como o kart da princesinha já é diferente. Então é difícil demais acompanhar a Ratio Wills. E às vezes tem cara que chega aí nos comentários no canal e acha que eu tenho que saber de tudo. Não dá, galera. É muita coisa. A Ratio Wills toda semana lança coisas novas, né? Então tá aí com vocês a versão do vilãozinho aí, né? É do Mario Kart. Tá mais pro diga-vigarista que esse bigodão pontudo aí. Deixa eu ver onde que eu coloco ele. Eu vou pôr ele aqui deitado, deitado aqui. De boinha. E acabou o que eu tenho mais pra mostrar pra gente aí. Ah, galera. Acabou não, filho. Tem mais. Pera aí. E agora vamos pra mais uma versão de Yoshi, né? Dessa vez aqui o Blue, né? O azul. Olha só que lindinho. Muito bem detalhadinho também. Ele é igual. Deixa eu ver. Ele já faz parte da outra coleção, né? Vamos pegar o verde aqui, ó. Pra vocês verem. Olha a diferença aqui, ó. Tá vendo, ó? Os kart muda, né? Já são duas coleções diferentes aqui de Mario Kart. Mas eu vou juntar tudo. Que eu vou poder comprar aí, né? E vou... Eu vou juntar tudo. Pra mim vai ser tudo Mario Kart. Independente de uma ser de um ano. Outra ser de ano diferente. E aquelas paradadas todas. Eu vou juntar tudo. E vai ser uma coleção só. Então tá aí com vocês o nosso Bluey Topzera. Bicho é bonito, hein? Olha só. Eu gostei mais dele do que do verdinho lá. Que é o tradicional. Azulzeira Topzera. Que não acabou ainda. Agora tem o último. Ah, vocês devem estar falando Hulk. Mas faltou um também que é bem principal aí. Tal. No jogo do Mario. Calma aí. Calma aí. Que eu acho que eu vou atender vocês nesse pedido. Agora com vocês. Plim. Uma up. É a nossa vidinha aí, né? O nosso gogumelo. Aí com vocês. O nosso Mario Kart. Na verdade esse não é uma vida, né? Na verdade quando você pegava esse gogumelo aqui. Você crescia, né? No jogo. Não ganhava uma vida. Ganhava uma vida é o outro. O gogumelo verdinho, né? Isso galera. É. Então tá aí com vocês. Corrigiu o meu erro na fala aí, né? Esse gogumelo deixava o Mario grande, né? E o outro verdinho você ganhava uma vida. Eu ainda não consegui o verdinho, galera. Pra vocês verem que falta bastante coisas ainda, né? Tá aí com vocês. Os dois últimos foram esses. E agora vamos fazer uma passada aqui pra gente ver direitinho. Tá aí galera. Com vocês todos. Todos os topzera, né? O Mario tá meio escondido ali. Tô dando um giro aqui. Pra vocês verem todos os que eu mostrei pra vocês nesse vídeo. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessas belezinhas que eu mostrei pra vocês no vídeo de hoje. E aí galera. Topzera. Minha coleção de Mario Kart. Fala a verdade. Lógico que faltam vários personagens ainda na medida que eu for conseguindo, né? Igual eu falei pra vocês. É um pouco caro, né? 50 conto cada um. Agora tá um pouco mais caro, né? Essas miniaturas. Então não dá pra ficar comprando direto assim e tal. Não tem dinheiro pra isso. Mas na medida que eu for conseguindo um a um tal, não sei o que. For atualizando. Que essa coleção é gigante. Aí eu faço outro vídeo pesadão pra vocês com a coleção atualizada. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você quer ficar por dentro de quando tiver encontro de miniaturas. Das novidades do mundo. Rat Wheels. E um pouco da minha vida pessoal. Me segue aí no Instagram. O link tá aí na descrição do vídeo. Beleza? Então é isso aí. Fiquem com Deus. Deixa aquele like pesadão. Até o próximo vídeo. E fui! Tchau, 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 tchau.